Hi there English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton em inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre os verbos remember e remind. Let's get started! Remember significa trazer algo à mente. Repita as frases em inglês. Ninguém se lembrava do nome dele. Nobody remembered his name. Ele se lembra dos velhos tempos. He remembers the old days. Ela se lembra do primeiro dia de aula. She remembers her first day of school. Ela não conseguia lembrar como soletrar o seu nome. She couldn't remember how to spell your name. Você não consegue se lembrar onde colocou as chaves. You can't remember where you put the keys. Remind significa que algo te faz lembrar de outra coisa. Repita as frases em inglês. Se você não lembrá-los, eles vão esquecer de chamar o médico. If you don't remind them, they will forget to call the doctor. Lembre-me de comprar leite depois do trabalho. Ela tem que ser lembrada como pronunciar o seu nome. Ela tem que ser lembrada como pronunciar o seu nome. Eles tiveram que lembrá-la de que partiriam no dia seguinte. They had to remind her that they were supposed to leave the next day. Por favor, lembre-o de pagar a conta. Please remind him to pay the bill. You made it happen! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Obrigado por assistir! Practice every day! E até a próxima!